Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Se a situação dos idosos em Portugal já era má, com grandes dificuldades, isolamento e solidão, com a Troika, o Pacto de Agressão, com as medidas do PS, PSD e CDS-PP, a situação dos idosos agravou-se de uma forma significativa. Agravou a pobreza. Há hoje idosos que têm que optar entre comer ou comprar os remédios. Aumentaram os transportes de uma forma significativa, condenado ao isolamento dos idosos, aumentaram os remédios, aumentaram as taxas moderadoras, aumentou o transporte dos doentes, com uma alteração à lei e às regras do transporte doente, que implica que muitos idosos hoje não optam pelo tratamento médico, porque não conseguem pagar o transporte em ambulância. A lei dos despejos, que vai ameaçar milhares de idosos de uma lei injusta que vai atirá-los para a rua. Aumentou a eletricidade, o gás, aumentaram os bens essenciais e, como se não fosse suficiente, o governo PSD e CDS-PP promoveu um autêntico corte brutal naquilo que são as pensões de reforma, de milhares de reformados, no que diz respeito à eliminação do complemento de pensão. Hoje, 44% dos idosos, de acordo com notícias vindas a público, não conseguem manter a casa quente, ficando assim, claramente, numa situação aflitiva. Nós queremos aqui aproveitar para saudar a moção apresentada pela Interreformados. Dizem Interreformados, os reformados rejeitam o Pacto de Agressão e Rapina da Troika e repudiam as medidas do governo PSD e CDS-PP. E, muito bem, efetivamente estas medidas condenam milhares de idosos a uma situação muito difícil, de grandes dificuldades, que é verdadeiramente inaceitável. Hoje, fruto da distribuição da riqueza, mais de 85% dos reformados portugueses vivem com menos salário mínimo nacional. Vivemos numa sociedade das mais desiguais da Europa, de acordo com os dados da OCDE. E, portanto, nós afirmámos aqui a necessidade da valorização das pensões inserida numa melhor distribuição da riqueza. O complemento solidário de idosos serve para mitigar o problema das pensões de miséria. Mas mesmo este instrumento é limitado. Hoje há um conjunto de obstáculos na lei que permitem ou dificultam o acesso a este complemento. É a obrigatoriedade da inclusão dos rendimentos dos filhos como requisito de acesso, impondo aquilo que é a sua heredade por decreto, sabendo muito bem que há famílias que estão desligadas dos seus filhos, que não têm relações familiares, que estão afastadas, mas que continuam a ser prodigadas por esse facto. Mas há a questão da dignidade. Os idosos não têm necessariamente que depender dos seus filhos ou exigir dos seus filhos aquilo que é a declaração de rendimentos para ter acesso a esta prestação. Pois há a situação de ambos, se ambos os idosos recebem o complemento solidário P12, e este é reduzido em 25%. O pagamento é feito em 12 e não 14 meses, como a regionalidade das pensões. E há um conjunto de obstáculos burocráticos que importa eliminar. Assim, o projeto de lei do PCP vai no sentido de a eliminação da inclusão dos rendimentos dos filhos, a eliminação de obstáculos no acesso, o complemento de ser pago a 14 e não 12 meses. É, sim, urgente alterar a lei, derrotar este pacto de agressão e este governo PSD-CDSPP, que está empenhado em empobrecer milhares de portugueses para engordar meia dúzia de grupos económicos. É urgente distribuir melhor a riqueza, é urgente melhorar a proteção social dos idosos.